Alma alimentada e bem vestida, Zerashimshon Parashah Vayetze Yaakov Avino, de Jacob, teve que escapulir de Israel para o outro lado do mundo para encontrar com o seu tio Lavan, porque o irmão Aissav estava ao seu encalço. No meio do caminho, ele chega para Deus e fala assim Se o Senhor me der pão para comer e roupa para vestir, vou te dar 10% de tudo que eu tenho e vou conseguir chegar em paz. O Zerashimshon diz assim Lechem Le'echol, você tem o pão da carne, que alimenta o corpo, e o pão do espírito, que é a Torá. Beged Lilbosh, você tem roupas para o corpo e roupas para o espírito, que são as mitzvot, as boas ações. Então ele diz assim, não é suficiente para mim ter somente o que comer, o que vestir, mas eu quero chegar lá no céu, Veshav-te Lashem Shalom, e voltei para Deus em paz, com o meu espírito, a minha alma, alimentados de Torá e de boas ações. Este é o significado do Zerashimshon deste versículo. Que Deus nos ajude a seguir o caminho dos nossos pais, dos nossos sábios e dos nossos patriarcas, como está escrito, as atitudes dos patriarcas devem ser um sinais para todas as suas gerações. Shalom. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, dê um joinha se você gostar, divulgue, e seja um patrocinador. E lembre-se que é a Hashem Deus quem te dá a energia para prosperar.